Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começarmos eu quero convidá-lo a se inscrever no canal e ativar as notificações para receber o alerta sempre que sair um vídeo novo. Acompanhe também o nosso Facebook, o nosso Instagram e a página Retromobilismo no Facebook. Nesse terceiro capítulo da história do Volkswagen Passat continuaremos sua história no Brasil. Roda a vinheta. Nos dois primeiros capítulos da nossa história, que você encontra os links na descrição desse vídeo, mostramos a origem do Volkswagen Passat na Alemanha e suas atualizações, o seu lançamento no Brasil e as primeiras versões do Volkswagen Passat por aqui. Seguindo a nossa história, vamos falar nesse vídeo vídeo sobre a sucessão de modelos do Volkswagen Passat ao final da década de 70 e início da década de 80. Vimos o lançamento do Volkswagen Passat LLS, na sequência veio a versão intermediária LM, seguido da versão 4 portas, depois veio a versão 3 portas e em 1976 apareceu o esportivo Volkswagen Passat TS, conforme detalhado no nosso vídeo anterior. Em 1977, junto com as alterações que já falamos das versões de entrada LLS TS, surgiu a versão luxo, a LSE, Luxo Super Executivo, conhecido como Passat Executivo. Foi utilizado como base o Volkswagen Passat LS 4 portas, com grade, para-choques, frente com 4 faróis e o motor 1.6 do Volkswagen Passat TS, junto com um acabamento mais refinado. Ele recebeu, assim como os outros modelos, menos o TS, novas relações de câmbio, com a primeira e segunda inalteradas. A terceira passou de 1,29 para 1,00 para 1,37 para 1,00 e a quarta passou de 0,97 para 1,00 para 0,91 para 1,00, garantindo assim uma maior economia de combustível. Internamente, recebeu novo revestimento nos bancos, que poderiam ser preto ou castor, vinha com dois apoios de cabeça no banco traseiro e um descansa-braço central escamuteável e luzes de leitura individuais também na traseira. Bancos dianteiros reclináveis com apoio de cabeça, ar-condicionado e pintura metálica eram opcionais. Tinha também ar quente, vidros esverdeados e vidro traseiro térmico, incluindo os três mostradores no console central, e recebeu um novo volante, comum ao Volkswagen Passat de entrada, ao L e ao LS para 1978. Na edição de abril de 1977, a revista 4 rodas mostrou fotos de segredos de fábrica em que a Volkswagen do Brasil realizava testes experimentais de arrefecimento na Bahia e testes de estrada em São Paulo e Mato Grosso, com unidades de Volkswagen Dascher com diferentes acabamento externo, mais uma uma versão 5 portas, uma perua Passat, juntamente com testes de modelos com mecânica diesel e transmissão automática. Em dezembro de 1977, foi apresentado o Volkswagen Passat 4M como linha 1978, uma série especial de mil unidades em comemoração aos 4 milhões de Volkswagen produzidos no Brasil. Era uma versão baseada no modelo LS, com frente do TS, com lâmpadas halógenas amarelas, emblema dianteiro e adesivo lateral 4M, pintura cinza grafite, molduras dos vidros e parte da tampa traseira em preto fosco, rodas na cor da carroceria e interior com revestimento monocromático marrom. Em julho de 1978, a Volkswagen apresentou um modelo diferenciado não pelo luxo, mas sim por ser uma versão básica com acabamento modificado e mais equipamentos, com um melhor custo-benefício com foco no público jovem, o Volkswagen Passat Surf. Vinha com bancos dianteiros de incusto alto reclináveis, revestimento interno com detalhes em preto, vermelho e azul, foi abolido o adesivo imitando jacarandá no painel, tinha vidros Ray-Ban e para-choques, frisos, maçanetas e espelhos externos em preto, rodas pintadas em grafite e logotipia própria, além das opções de cor amarelo, branco ou bege. Hoje, a mecânica era a mesma das versões equipadas com motor 1.5 e vinha com pneus radiais. No salão do automóvel de 1978, foram apresentadas as diversas novidades para a linha 79. O Volkswagen Passat 1979 recebeu a primeira alteração importante em estilo, com nova frente com dois faróis retangulares, que aumentaram a capacidade de iluminação de 55 para 65 lux, com setas invadindo as laterais, nova grade e novos para-choques com polainas plásticas nas laterais. Internamente, além dos revestimentos em tecido monocromático em preto, o castor foi substituído pelo marrom e foi adicionado a opção azul e ganhou carpete de melhor qualidade. No painel com nova grafia e novo posicionamento do acionamento do odômetro parcial, a posição dos mostradores maiores foi invertida, ficando, a partir daí, o velocímetro do lado direito e as outras informações do veículo do lado esquerdo. O volante ganhou melhor revestimento e menor diâmetro, recebeu um novo terminal da alavanca de câmbio, inspirado na pega dos tacos de golfe, os bancos tiveram acréscimo de espuma e novo desenho do revestimento e as laterais de porta receberam novos descansa-braço e bolsas-porta-objetos, além de novas manivelas de levantamento dos vidros. Na mecânica, manteve a motorização 1.5 para as versões de entrada, LS, LSE e Surf, sendo que a versão LS poderia vir com carroceria de duas, três ou quatro portas, a LSE sempre com quatro portas e a Surf sempre com duas portas. E a motorização versão 1.6 para os TS, que estava só disponível com duas portas. As versões básica e L deixaram de ser oferecidas e a suspensão recebeu novos ajustes a fim de eliminar os ruídos. A suspensão dianteira recebeu novo apoio para a coluna, nova coifa protetora do amortecedor, outro batente de borracha, amortecedores mais macios, outra mola helicoidal com mangueira de proteção nas extremidades das espirais e nova bucha dos braços de suspensão. A suspensão traseira recebeu novos amortecedores mais macios que os anteriores. A transmissão recebeu novos sincronizadores para engates mais macios. O Volkswagen Passat TS recebeu um defletor plástico reforçado com fibra de vidro na cor preta na dianteira, que lhe garantia um visual mais esportivo e uma pequena melhora na penetração aerodinâmica. Recebeu também um friso abaixo das portas, onde passou a ter pintura preta, emblema TS na grade dianteira e na tampa do porta-malas, internamente, seguiu as modificações da linha, adicionado aos três relógios marcadores típicos da linha TS, sendo um relógio, um voltímetro e um vacuômetro, que substituiu o manômetro de óleo. Ganhou um novo volante de quatro raios, espumado e com redução no seu tamanho. Na mecânica, mantinha a mesma mecânica marca 1.6 da versão anterior. O Volkswagen Passat Surf 1979 recebeu as mesmas alterações do restante da linha, porém agora tinha um diferencial de opção de seis cores de carroceria. O revestimento dos bancos e das laterais das portas passaram a ser em buclê somente em preto, recebeu novas maçanetas, e o revestimento do porta-malas passou a contar com fitização por botões de pressão. Em 1979, a revista Quatro Rodas promoveu o primeiro teste de grande quilometragem de motores a álcool, no traçado antigo do Autódromo de Interlagos. Foram utilizados duas unidades do Volkswagen Passat 1.5 a álcool, junto com outros dois veículos, que rodaram ininterruptamente por 15 dias, rodando em média 28 mil quilômetros cada um. A iniciativa visava analisar a eficiência e durabilidade dos motores a álcool e auxiliar na aceitação do mercado do novo combustível. E o resultado foi muito satisfatório. Para a linha 1980, o Volkswagen Passat não sofreu alterações externas, a não ser pelas novas cores. Internamente, recebeu novos bancos dianteiros, com opcional de encostos de cabeça removíveis e reguláveis e novo desenho que oferecia a melhor acomodação do motorista e passageiro. A cor do revestimento interno variava conforme a cor externa, disponível nas cores preta, castor e azul, este último com tonalidade mais clara que a anterior. O painel não sofreu alterações e as portas receberam novo pino trava de formato cônico a fim de garantir maior segurança contra roubo e furto. Na mecânica, não houve modificação. Em 1980 também, o Volkswagen Passat recebeu pela segunda vez o título de carro do ano da revista Autosport. Uma grande novidade chegava na linha 1980 do Volkswagen Passat, o motor a álcool. Antes de entrarmos na descrição dos modelos, vamos resgatar rapidamente a história do Proálcool. O Proálcool foi um programa do governo brasileiro, lançado durante a ditadura militar, para substituição dos carros movidos a gasolina pelos movidos a álcool, em função da crise do petróleo de 1973, lançado em 14 de novembro de 1975. Foi criado pelos engenheiros Lamartine Navarro Jr. e Cícero Junqueira Franco, e pelo empresário Maurílio Biade, e contava com os projetos do físico José Walter Vidal e do engenheiro Urbano Ernesto Stumpf, que desenvolveram um motor a álcool. A escolha da cana-de-açúcar para a produção do novo combustível foi decorrente da queda nos preços do açúcar, o que levou o Brasil a focar na produção do álcool como combustível. Em 2009, o nome álcool hidratado foi alterado para etanol nos postos de combustível por uma solicitação dos usineiros à ANP, em função de ser diferente do etanol anidro, que é adicionado à gasolina e também para desvincular do álcool de bebidas alcoólicas. A primeira fase do Proálcool fez com que o etanol anidro fosse utilizado como uma solução ambiental, como um aditivo substituto ao chumbo tetraetila, que era importado e altamente poluidor. O álcool hidratado permitiu ser utilizado nos veículos com um custo cerca de 42% menor do que a gasolina. O motor a álcool chegou na linha Passat apenas com o motor 1.5, mesmo nas versões LSE e TS. Como o álcool tem um maior índice de octanagem, maior relação estequiométrica, maior poder de corrosão e menor poder calorífico, a versão a álcool possuía um motor diferente da versão a gasolina. A taxa de compressão aumentou para 10,5 para 1, resultado de um rebaixamento de cabeçote e do emprego de pistões de cabeça plana, além da válvula termostática que teve seus tempos de abertura e fechamento alterados para manter a temperatura da água mais quente. Tinha um coletor de admissão diferente, que passou a ter uma câmera para passagem de água quente para pré-aquecer a mistura ar-combustível e recebeu um conjunto defletor térmico que envolvia os coletores de admissão e escape. O sistema de ignição recebeu uma bobina de alta potência e velas mais quentes, NGK-BP6ES ou Bosch W175T30. O distribuidor passou a ter uma outra curva e o ponto de ignição foi alterado para 18 graus a PMS. No carburador Solex, de corpo simples e fluxo descendente, a reclagem foi alterada e ele recebeu tratamento anticorrosivo. O Volkswagen Passat Alcool recebeu um dispositivo de partida frio alimentado por um reservatório de gasolina, além de um botão de injeção de gasolina e um afogador manual com iluminação de funcionamento, e uma lâmpada piloto no painel controlados por uma válvula eletromagnética que controlava a entrada de gasolina no coletor de admissão quando a partida era acionada simultaneamente com o botão de injeção, em temperaturas abaixo de 14 graus. O motor recebeu um banho químico contra corrosão nas partes em contato com o álcool, não houve alteração externa e em acabamento, e o motor permaneceu com 65 cavalos din de potência do motor a gasolina, porém com um torque maior de 10,3 kgfm. Em janeiro de 1981, a divisão de pesquisas da Volkswagen do Brasil apresentou um Volkswagen Passat que estava sendo testado com um motor capaz de rodar ser abastecido com diversos tipos de óleos, misturados ou separados, dentre eles óleo diesel ou combustíveis derivados de amendoim, soja, girassol, dendê ou babassu. A pesquisa foi iniciada em 1979, utilizando como base um motor diesel. Esse motor foi a terceira fase de testes com misturas de óleos diversos ao óleo diesel. Era um motor 1.6, com pré-câmeras Ricardo Cometo II, bomba injetora rotativa Bosch e velas aquecedoras para partida frio, e gerava 54 cavalos din e tinha uma autonomia de 714 km. Em 1981, o Volkswagen Passat começou a sentir o peso da idade da concorrência externa e interna. Com o lançamento, foi lançado em 1980 do Volkswagen Gol, que começava a dar frutos de derivados como o Volkswagen Voyage, que tinha o mesmo motor do Volkswagen Passat e foi lançado no segundo semestre de 1981. Nesse ano, foi lançado o Volkswagen Passat série especial. Ele vinha com pintura metálica verde ou cinza, rodas iguais às do TS com calotas cromadas, para-choques pintados na cor do carro, frisos de borracha com filete prata, logotipo 1.6 nas laterais, pneus radiais, faróis com lâmpadas halógenas, vidro traseiro térmico esverdeado, ponteira de escape cromada e polenas dos para-choques com detalhe de sanfonado fixo com olho de gato. Internamente, vinha com apoio de cabeça nos bancos dianteiros, buzina dupla, porta-malas acarpetado, cintos de segurança de três pontos retráteis, revestimento em tecido preto navalhado e assoalho acarpetado em inteiriço. Dentre os opcionais, poderia vir com ignição eletrônica e ar-condicionado. O motor era o mesmo 1.6 das versões LSE e TS com 96 cavalos SAE. Em 1981, a linha Passat recebeu lanternas traseiras com a seta na cor âmbar e a Volkswagen do Brasil comemorou a produção do Volkswagen Passat de número 1.500 mil. O governo continuava com a política de incentivo ao carro a álcool e as montadoras focavam em oferecer motores mais eficientes para esse combustível. Em 1982, a linha Passat era oferecida nas versões LS, LSE e TS, sendo que a versão surf não era mais oferecida. Nesse ano, o motor 1.5 a álcool deu adeus à linha Passat, dando lugar ao motor 1.6 a álcool utilizando carburadores de corpo duplo nacionais com uma camada interna de níquel para resistir melhor a corrosão, produzidos pela VK Brass. O motor teve a taxa de compressão aumentada para 10,8 para 1 em em função da modificação da altura dos pistões, além de filtro de ar com controle termopneumático, bomba de combustível que passou a ser revestida internamente com cadmium, o filtro de combustível deixou de ter componentes metálicos oxidáveis e o sistema de injeção de gasolina de partida frio passou a injetar um combustível direto no carburador e gerava 98 cv SAE com 13,3 kgfm de torque. Em 1983, a Volkswagen do Brasil, apresentou importantes alterações para a linha Passat, começando pela nova frente, com quatro faróis retangulares e pela introdução do motor MD270, que veremos o nosso próximo capítulo na continuação da nossa história. Aqui finaliza o terceiro capítulo da história do Volkswagen Passat. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações para nos acompanhar. visite também a página Retromobilismo no Facebook. Semana que vem voltaremos com a continuação dessa história. Até lá! Música 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 Música